Oi gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui galera eu vou estar tirando a dúvida de vocês sobre iPhone 7 Plus eu vou estar falando para vocês se ele tem 5G ou não galera para quem está com dúvida aí o iPhone 7 Plus é esse modelo de iPhone aqui galera como vocês podem ver e ele não não tem a rede móvel 5G beleza galera os celulares iPhone que tem a rede móvel 5G é somente do iPhone 12 para cima até o 11 não tem 5G beleza galera espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês deixa o like aí no vídeo galera se inscreva no canal qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo os comentários que eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder beleza galera e é isso muito obrigado a todos galera tamo junto valeu e tchau fui E aí